DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ensinei o slack a fazer rap com beat de trap E esse slack da quebrada me mostrou o funk Eu canto funk mas não deixo a minha raiz E hoje eu luto pra fazer minha velha feliz E de pouco em pouco o meu sonho eu vou conquistando E de XR vou passar o meu final do ano De madrugada na favela já vou assombrando E ficar rico com o funk nunca foi meu plano E como diz o raridade que é bem vivido Somos todos apaixonados pelo impossível O impossível que hoje nós tornamos possível Faz com que a favela comemore com nossos amigos Eu sou malandro, eu só jogo pra ganhar Eu tô jogando e ninguém vai me parar Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá Eu sou malandro, eu só jogo pra ganhar Eu tô jogando e ninguém vai me parar Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá Ensinei o slack a fazer rap com beat de trap E esse slack da quebrada me mostrou o funk Eu canto funk mas não deixo a minha raiz E hoje eu luto pra fazer minha velha feliz De pouco em pouco o meu sonho eu vou conquistando E de XR vou passar o meu final do ano De madrugada na favela já vou assombrando E ficar rico com o funk nunca foi meu plano E como diz o raridade que é bem vivido Somos todos apaixonados pelo impossível O impossível que hoje nós tornamos possível Faz com que a favela comemore com nossos amigos Eu sou malandro, eu só jogo pra ganhar Eu tô jogando e ninguém vai me parar Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá Eu sou malandro, eu só jogo pra ganhar Eu tô jogando e ninguém vai me parar Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá Comemorando, no final eu vou tá lá